E aí galera, como é que tá? Eu tô aqui hoje inaugurando o nosso podcast Bring Me Data, é um podcast que a gente vai falar não só de marketing digital, mas também de analytics, de performance, de tecnologia, inovação, todos esses assuntos aí que englobam o universo do marketing, da comunicação, principalmente da inovação. Para inaugurar esse podcast, que a gente também vai subir ele no YouTube, nada melhor que começar ele aqui com o Otávio, que é um dos sócios da Mac4, é um amigo meu de longa data, a gente vem trabalhando junto em projetos de marketing digital há muitos anos, e enfim, o Otávio ele é formado também, tanto quanto eu, por marketing, propaganda e marketing para o SPM, trabalha desde 2007 com marketing digital, desde quando se formou com links patrocinados, social ads, mídia programática, analytics, né, que é a grande área de conhecimento dele, e também e-commerce. Já iniciou projetos para mais de 500 empresas, como Renault, Peugeot, Nextel, Netshoes, Nissan, Boticário, e hoje é professor de marketing digital de Google Ads e Google Analytics, nas Business Schools, International Innovation e Experts Digital. Tudo bem, Otávio? Tudo bom, Fabrício? É bom estar aqui com vocês hoje, poder conversar aí desse assunto que eu amo, que é a parte de Web Analytics. Boa, boa. O Otávio já deu spoilerzinho do assunto de hoje, né, hoje a gente vai falar sobre Web Analytics, e a gente falar de Web Analytics hoje, né, precisamente aqui em meados de 2022, não tem como a gente não falar, né, da migração do Universal para o GA4, assunto que tem mexido aí com as empresas, principalmente quem depende muito de dados, né, para o seu business na internet, ou seja, todo mundo mais, quanto mais você depende de dados, mais você vai ser impactado por essa mudança drástica, né, pouco se fala sobre essa mudança drástica que vai ocorrer, isso até me espanta, dado que é uma coisa muito grandiosa que está ocorrendo, a migração do Universal para o GA4, mas agora vamos parar de falar, analitiquês, né, e o Otávio vai explicar aí para a gente, então, né, contar um pouquinho da história do Google Analytics, né, como que ele chegou até hoje sendo o produto que ele é, que é conhecido como Universal, e como que ele vai, o que que o Google vai apresentar para a gente com os GA4. Na parte de tecniquês, né, o que é o Google Analytics, para quem não sabe, acho que quase todo mundo, pelo menos que tem um site, trabalha, né, com o Google Analytics, então as pessoas já conhecem, também, mas é a maior ferramenta de mensuração de dados, né, web, né, em partes de app hoje, tá, por uso do Firebase, que é da Google também, no mundo. Então, é uma ferramenta absurda, né, é fantástica e é gratuita, né, existe uma versão paga, o Analytics 360, mas o core dela, a grande utilização é a ferramenta gratuita. O Analytics foi desenvolvido, né, na verdade, por uma empresa chamada Urshin, que tinha um Urshin software, tá, ele foi adquirido em 2005 pelo Google, né, e transformado no Google Analytics. Aí, nessa época, ainda existiu o Urshin, né, depois da aquisição, o Urshin era a versão paga, né, do Google Analytics, né, e o Google Analytics era a versão gratuita. E aí, depois, a versão paga foi renomeada, né, se eu não me engano, em 2012, pra Google Analytics 360, tá. O que que é muito interessante dessa história? Se eu tiver um código do Urshin, né, de 2005, no meu site, ele ainda coleta dados. Ele, no Google Analytics, né, então, se a gente pensar, é uma ferramenta com quase 20 anos, e 20 anos na internet é outro mundo, né, ainda coletando dados, né, ainda funcionando, né, mas claro, nesses 20 anos, a gente teve muitas alterações. Nos sites, né, nos aplicativos, né, o surgimento de aplicativos, a integração desses mundos, então, muitas coisas que funcionavam de arquitetura pra ferramenta na época, hoje já não funcionam tão bem, né, precisavam ser melhoradas e não seria uma nova atualização. O Analytics passou por diversas atualizações nesse meio tempo, por isso que é GA4, né, essa é a quarta grande atualização, só que essa é a maior de todas. Então, a partir dessa, é tudo que foi antes para de funcionar e agora a gente só tem o Google Analytics 4, né, ou coisas que virão 5, 6, que virão pra frente, né. Diferente das outras, que era uma continuidade. Eu atualizava meu código, mas, né, eu continuava recebendo os dados no mesmo local. Perfeito. Então, a gente vê aí, né, que está ocorrendo uma mudança e, no seu entendimento, né, nessa mudança, por que é que o Google está descontinuando o Google Analytics Universal? Acho que a gente tem um pouquinho das questões dos cookies, né, da privacidade, da LGPD, eu achei esse assunto importante que gera bastante dúvida também. Perfeito. Eu ouvi bastante, né, com essa mudança do, pô, o que que o Google está fazendo, mercenários, né, querem vender outra coisa, sendo que a ferramenta é gratuita, mas é consequência, né, o Google precisa fazer isso por quê? Eu acho que a mudança do Google Analytics é só a ponta do iceberg, né, a gente está num momento de extremas mudanças, né, e mudanças até muito maiores, que é os cookies third party, né, os cookies que não são coletados pelo próprio site, para uso do próprio site, vão morrer. Existe uma parte do código do Google Analytics Universal que depende de third party, tá, então é importante dizer que o iOS 14, né, ele já tem um termo de aceite, perguntando se as pessoas querem ou não, né, o compartilhamento de dados por cookies, tá, e o interessante é que 94% das pessoas dizem que não, então, para iOS 14 já não funciona, e a tendência é que agora outros navegadores, né, outros sistemas operacionais, todos comecem a migrar para isso, então cookies vão morrer, então não é o Google Analytics que está matando o Universal, é um mercado digital, tá, por conta disso eles tiveram que criar uma solução que fosse a prova, né, de coleta de dados third party, e é o caso, né, do Google Analytics 4. Então a gente vê aí, né, até estava relembrando recentemente que houve divulgação ali de resultados, né, da meta do Facebook, e eles, ações deles despencaram drasticamente pelo fato de que, né, explicado pelo CEO da companhia, Mark Zuckerberg, que essa política, nova política da Apple, né, de perguntar se as pessoas querem ter os dados dela, comportamento, atividade compartilhada com os aplicativos, impactou drasticamente nos resultados. Então eu estou isolando um fato para te perguntar, né, e para a gente conseguir tangibilizar para as pessoas. Qual que é o impacto, né, a gente viu aí, né, eu já estou dando esse exemplo, mas você que vive no dia a dia de clientes, de grandes contas de publicidade digital, qual que é o impacto de uma publicidade sem rastreamento, sem dados, sem comportamento, e depois eu queria que você explicasse também para a galera o que são os third party cookies. Excelente pergunta. O marketing digital, né, ele evoluiu, ele se tornou o que é hoje pela coleta de dados, né, e pela análise que são feitas em cima desses dados e otimização das campanhas. Eu acho que esse sempre foi o diferencial em cima das mídias offline. A mídia offline, para eu descobrir o desempenho de um canal, eu tinha que fazer uma pesquisa de mercado, eu tinha que esperar um mês para coletar um resultado daquilo, eu não conseguiria segmentar exatamente qual flight televisivo, por exemplo, me trouxe um retorno, e tudo isso é possível no marketing digital por coleta de dados, né, coleta e compartilhamento de dados das ferramentas, tá. Toda essa coleta de dados é feita via cookies. E para exibição de anúncios posteriormente baseados em interesse nessas ferramentas, entram os third party cookies. Então, qual que é a diferença de um first party para um third party? O first party eu coleto, né, no meu site, para uso restrito do meu site. Então, por exemplo, é uma campanha de remarketing, né, você vai ser reimpactado por uma mídia, né, porque você entrou no meu site. Então, o third party é em função de interesses, né, ele é usado para outros canais. Então, a partir do momento que você entrou no Facebook, num site do Google, viu um conteúdo falando de futebol, né, as ferramentas te clusterizam como interessado, né, em esporte, interessado em futebol, e você começa a receber anúncios de empresa, né, de material esportivo, por exemplo. Então, essa parte vai morrer. Então, isso é muito sério, isso é, no momento de hoje, qual que é a gravidade disso? Isso é gigantesca, né, seria a gente deixar de ter diversas segmentações de novos públicos, deixar de, todo o marketing digital como funciona hoje, pararia de funcionar, tá. É óbvio que todas essas empresas do Facebook, Google, LinkedIn, eles sabem disso, né, e estão mudando as pressas dos algoritmos, né, e o funcionamento das plataformas para conseguir entregar anúncios com qualidade e com outras formas de segmentação. Então, por exemplo, no caso do Google Ads, eles estão lançando os Enhanced Conversions, que usam dados, né, baseados em dados dos usuários mesmo, como telefone, e-mail, endereço, tudo de maneira criptografada, né, para não ter problemas com compartilhamento de dados. A mesma coisa, o Facebook trabalha hoje com as APIs de conversão, não mais dependendo só do pixel, da tag, da troca de cookies, né, server, site, isso significa que vem, por exemplo, direto, eu recebo um lead, né, esse lead, esse e-mail, esse contato, né, ele vai do meu sistema de recebimento direto para o Facebook, sem passar por uma necessidade de carregamento de cookie. Então, todas as ferramentas têm se adaptado dessa forma. E na parte analítica, a mesma coisa, né, o Google Analytics precisa de soluções que não dependam só do carregamento do cookie. Então, é muito importante esse momento que a gente está vivendo, né, esse é aquele divisor de águas. O que se fazia até esse ano, ano que vem, não vai funcionar. Se você não estudou, se você não está por dentro do que está acontecendo, né, das novas segmentações de campanha, dos novos funcionamentos, você vai ficar para trás, né, você precisa se adaptar e ir rápido. E esses são aqueles shifts que a gente tem, né, aquelas mudanças que o early adopter, quem começar primeiro, né, vai levar uma vantagem sobre os concorrentes. A gente sempre costuma dizer, né, na internet, quem chega primeiro, chega duas vezes, né, eu acho que, ah, mas, pô, você fala isso agora, que a internet já cresceu, que ela já está grande. Então, cada dia existem novas oportunidades dentro da internet, e quem aproveita elas com rapidez, né, a gente sabe que algumas empresas têm alguma morosidade, uma certa até burocracia, e quem consegue aproveitar com rapidez tem um ganho de escala, um leverage, que a gente chama, muito grande. Então, está aí uma baita oportunidade, né, quem se adaptar rapidamente a essa nova política, essa nova forma de coletar dados e transformar eles em sites, sai na frente. Acho que é bem importante a gente voltar no exemplo que você deu, né, de coleta de dados, então, pô, antigamente você ia lá e pesquisava uma geladeira no Google, e aí depois o Facebook te impactava com um anúncio de geladeira, né, eram os cookies de third party que faziam isso, porque o Google, né, você procurou no Google, é uma ferramenta do Google, ele tem dados deles, e depois você viu no Facebook, uma ferramenta terceira. Então, acho que é isso. Hoje eu sinto, assim, né, é muito legal a gente viver o dia a dia da internet e consumir, né, as mídias, né, os canais, as coisas que a gente vende, e eu estando ali procurando, né, coisas no Facebook, e hoje eu percebo que, assim, né, realmente pararam de se exibir anúncios, né, aqueles anúncios que a gente até fala, meu, como que eles estão sabendo disso, como eles sabem que eu quero comprar uma geladeira? Era através dos cookies. E agora eu tenho visto, assim, né, se aparece um anúncio de material esportivo, eu clico nesse anúncio no Facebook, fica aparecendo mais de 30 anúncios de material esportivo. Ou seja, como eles não têm mais dados que eles tinham antes para exibir anúncios melhores, o comportamento seu hoje dentro da ferramenta é o que mais guia, né, a otimização, ou seja, a exibição de anúncios. Está certo isso mesmo? Sim, e não só dentro da ferramenta, né, mas nos próprios sites. Então, qual que é o shift que vai começar a acontecer cada vez mais, teoricamente, né, pelo que a gente tem hoje? Você antes entrava no site, né, de uma empresa para ver uma chuteira, né, de futebol. Você começava a ser impactado por diversos anúncios diferentes, de diversas empresas diferentes, né, sobre material esportivo ou semelhantes, né, sobre condicionamento esportivo. Isso a gente vai ver cada vez menos, tá, por essa segmentação. Porque as ferramentas, o Facebook, por exemplo, tinha os pixels deles, né, em diversos sites. Então, ele entrar, você poder ter, né, os dados sobre os seus usuários, né, como é que eu posso dizer melhor? O Facebook, ele te dá uma série de insights e melhorias, né, por você poder implementar as tags deles no site dele, né, e ele rastrear todo o usuário no seu site, ver o que ele faz e deixa de fazer. Mas esses dados são compartilhados indiretamente com outras empresas também. Então, o que o usuário faz ou deixa de fazer no seu site, isso é levado para os seus concorrentes também, tá. Isso vai parar de acontecer. Então, o usuário entrou no meu site, né, o que ele fez no meu site, né, ele aceitou lá o termo de uso, política de cookies, eu continuo reimpactando ele, né. Essas são as campanhas de remarketing. Mas ele não entra numa lista de público de interesse mais para os meus concorrentes, tá. E aí, para isso, né, o que muda? Todo funcionamento, toda inteligência, né, agora eles fazem, dizem de análises preditivas sobre comportamento de usuário, né, análise de coorte, né, para entender esse comportamento de usuário sem ter que realmente saber o que o usuário está fazendo na internet. Perfeito. E trazendo isso para a realidade, assim, você que vive muito dentro desse mercado das mídias de performance, né, da otimização dos sites, do resultado, as pessoas já sentiram o efeito dessas mudanças? O que tem se falado? Qual que é o clima que está no mercado aí, pessoal que trabalha com performance? Sim, eu acho que o maior impacto vem do iOS 14, né, então, para alguns clientes, né, que trabalham com determinados públicos, né, que normalmente são um early adopter, né, de um celular novo da Apple, né, ou seja, normalmente uma classe A, mais, mais, né, já sente um grande impacto. Não poder trabalhar com esse público, você fala, putz, era um público que era o meu melhor consumidor, o meu maior comprador, eu rodava campanha nesses dispositivos e era um sucesso, e agora eu não traqueio, né, eu não consigo rodar a campanha ou segmentar esse público. Então, o impacto é muito grande. E aí a tendência, né, é isso escalar para diversos outros, diversos outros sistemas operacionais, como eu falei, né, diversas, outros navegadores, e aí se a gente imagina, né, que é um público super restrito, só quem tem iOS 14, super qualificado, mas super restrito, 0.0, alguma coisa, né, em navegação, imagina quando a gente fala do Chrome, do Android, né, todas as versões do Android desabilitarem o Cookies. Aí, basicamente, a gente não teria, realmente, marketing digital como é feito hoje. Então, por isso que esse momento, ele é tão importante, né, as empresas têm que evoluir muito rápido, tá, tanto em fornecedores de mídia, né, quanto compradores de mídia, para conseguir acompanhar essa grande evolução que a gente está vivendo. legal. E aí, eu, falando um pouco mais agora do GA4, né, então, conta para a gente, Otávio, o que vai acontecer, né, você falou um pouco aí de prazo, né, das empresas agirem rápido, então, eu queria que você comentasse aí, né, fazendo um recap aqui, pessoal. Então, o Google Analytics tem uma versão, né, que é usada há muitos anos aí, que é o Google Analytics Universal, ele foi sendo atualizado ao longo do tempo, mas, a partir de agora, ele vai ser descontinuado. Então, o Google Analytics, tal qual a gente conhece, e eu acho que todo mundo que tem um site na internet usa o Google Analytics, ele vai parar de funcionar. Quando ele vai parar de funcionar? O Otávio vai contar um pouquinho para a gente, né, então, eu queria saber, quando ele vai parar de funcionar, o que muda de uma versão para outra, né, porque a gente está saindo de um... é um produto novo, a gente está saindo do universo, está entrando o GA4, o Google Analytics 4. Então, conta um pouquinho mais para a gente desses meandros táticos aí, dessa mudança que vem a ocorrer. Maravilha. A data para ele parar de coletar dados e processar dados é julho de 2023. Tá, então, mais ou menos daqui a um ano e três meses. Um ano e três meses, quando de julho de 2023, não sabemos. É só julho de 2023, tá, então não tem um dia definido. Isso é muito importante, por quê? Como eu falei, é um... O Google Analytics 4, ele é desenvolvido num core completamente diferente do universo. Então, não vai existir, diferente das outras versões, migração de dados. Ah, eu vou atualizar a minha tag. Não, é uma tag nova. Quando parar de funcionar o universo, a gente não migra os dados do universo para o GA4. Então, são duas propriedades completamente diferentes. É até aquele dia, seus dados estão aqui. A partir desse dia, esses são seus novos dados. Otávio, eu consigo unificar isso? Consegue, mas não no Google Analytics. Você vai ter que trabalhar, exportar esses dados do Analytics antigo, do universo e do novo para um data warehouse, cruzar isso fora do Google Analytics. Então, a gente sabe que isso não é a realidade de quase todo mundo trabalhando na internet. O que é muito importante quando a gente pensa nisso? Idealmente, nessa migração. Idealmente, a gente migrar o Google Analytics... Migrar não, perdão. É começar a trabalhar com o Google Analytics 4 nesse ano, até julho desse ano. Por quê? Uma das análises mais comuns que a gente vê comparativas sendo feitas são mês sobre mês, né? Então, como está esse mês com o mês anterior? E year over year, né? Como é que está esse ano, mês desse ano, esse período desse ano com o ano anterior? Como é que foi minha Black Friday agora com a Black Friday do ano anterior? Como é que foi minha Páscoa agora com a Páscoa do ano anterior? Para a gente ter esse comparativo fácil, eu preciso de pelo menos um ano de histórico no Google Analytics 4, né? Antes de eu desativar, de ter a desativação do universo. Isso significa o seguinte, que se eu deixar para configurar o Google Analytics 4 em junho de 2023, quando parar de funcionar e eu quiser fazer um comparativo com o período anterior, né? Eu vou ter muita dificuldade, porque eu vou ter que comparar dados do Google Analytics 4 com dados do Google Analytics do universo. Eles não estão no mesmo lugar, né? Eu vou ter que exportar esses dados, né? Relatório por relatório, para poder fazer esse comparativo. A coleta de dados é diferente. Então, o número de usuários que você via no Google Analytics 4 não bate com o universo. O número de sessões que você vê no Analytics Universal não bate com o Analytics 4. Então, você quer começar a comparar coisas, né? Que tem um funcionamento diferente. Então, não é recomendado. Então, a melhor solução que a gente propõe é instalar e configurar o Google Analytics 4 ainda esse ano, até julho desse ano, para quando houver a migração, você já tem um ano de histórico para poder fazer essas comparações de ano sobre ano. Poder se adaptar à ferramenta também. Poder ver o funcionamento, quais são os dados, como o Google Analytics Universal coleta os dados, como o Google, o GA4 coleta os dados em paralelo. Então, isso é um ponto importante também. Não é uma migração. Você não vai, nesse momento, deixar de trabalhar com o Universal. Você vai continuar trabalhando com o Universal. Quando eu vou parar de trabalhar com o Universal? Quando o Google nos obrigar. Quando ele não coletar mais dados. Até lá, eu consigo trabalhar com as duas versões. Esse é o ideal. Então, assim, pessoal, acho que não tem gatilho mental aqui, não tem pegadinha. Acho que, assim, se fala muito pouco sobre isso, como eu disse no começo da nossa entrevista. O que está acontecendo, eu queria reforçar, é uma coisa, é uma mudança absoluta, é uma mudança bizarra de impactante para todos os tipos de negócio que dependem de dados para tomar decisões na internet. E, assim, se o seu negócio não depende de dados para tomar decisão na internet, é uma coisa errada com o seu negócio. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma mudança muito drástica. Mais uma vez, repito, por isso que eu estou enfatizando tanto. Então, assim, tangibilizando um pouco mais, quem trabalha com e-commerce, quem investe em diferentes canais, como, por exemplo, Facebook e Google Ads, sempre soube, quando você vai comparar o resultado do Facebook com o resultado do Google Ads, você não consegue tirar nenhuma conclusão. Porque o Facebook fala o número de usuários, o Google Ads fala outro, o Analytics fala outro. Então, assim, o que a gente fazia antigamente? Recorre ao Analytics, que é uma versão unificada desses dados. Então, assim, com essa mudança, quando você for querer comparar o seu Analytics GA4, que é o novo, com o Universal, você vai ser, vai a uma comparação inconclusiva. Você vai ficar sem parâmetro, correto? Esse exemplo está certo mesmo, não é, Otávio? Sim, você vai ficar sem parâmetro. E, assim, não é uma análise fácil. Você não vai entrar no seu painel do Google Analytics ou no seu dashboard do Data Studio, selecionar o período de comparação, e aquele dado já vem comparado. Você precisa fazer um trabalho de BI, de extrair as informações, unificar, fazer a comparação numa planilha, num Data Warehouse, em outro lugar. e a gente sabe que isso não é tirar uma margem de erro, né, entre uma versão e outra, porque os dados são diferentes. Então, não é funcional, né, é muito mais funcional, realmente, já fazer essa instalação e rodar os dois em paralelo o quanto antes, né, o quanto antes você conseguir trabalhar dessa forma. Perfeito. E quais são as principais diferenças, né, a gente já se falou anteriormente ali sobre essa mudança, a migração, e o que muda do Universal para o GA4, além dessa coleta de cookies aí que vai deixar de existir, né, os cookies deixaram de existir? Esse é um ponto muito importante de a gente tocar, porque não é uma mudança forçada, né, não é, você não está trocando só seis por meia dúzia. Existem ganhos reais, né, com a versão do GA4. Então, como eu falei, o Universal, ele vem, né, de, é, do início da, dos anos 2000, né, do URST. É uma evolução, né, mas o core dele é muito antigo. E pelo core dele ser muito antigo, tinha coisas, por exemplo, que aconteciam que não faziam muito sentido. Vou dar um exemplo, é, uma conversão de uma meta, né, conversão do objetivo. Ela era um dado associado à sessão, à visita ao site, né, então, se, vamos supor que eu estabelecer como uma conversão um pedido. a pessoa vai, é, efetuar uma compra, né, isso pra mim é uma meta. Se por algum acaso a pessoa na mesma visita comprasse duas vezes, fizesse dois pedidos diferentes, né, só seria contabilizado uma meta. Por quê? Aquela sessão efetua uma meta. Se eu tenho um objetivo num site, por exemplo, que é o usuário assistir vídeos no meu site, né, eu gostaria que ele visse dez vídeos, seriam dez metas cumpridas. Não era possível no universo. Só estabelecia uma por tipo de meta. No GA4, por exemplo, isso não é um problema. Aliás, no GA4, as metas não dependem exclusivamente de o usuário efetuar uma conversão. A gente pode ter uma meta por audiência. A gente pode ter trinta metas ao invés de vinte também, na versão gratuita. Mas o que é uma meta por audiência? Por exemplo, eu queria que um público que entrou no meu blog e voltou dentro de três dias e gerou uma conversão, gerou um pedido, fosse contabilizada uma meta. Eu consigo estabelecer espaço de tempo. Eu quero estabelecer uma meta só pedidos acima de cento e cinquenta reais. Esse tipo de coisa não era possível também na versão anterior. Cruzamento de dados também. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso, entra bem no tecniques, mais. Por exemplo, eu não cruzava dados no Universal de sessões com página. Uma sessão, uma visita, acontece em um ambiente, dados de página acontecem em outro. Então, eu quero ver sessões por página, a gente não via a métrica de sessões, eu via visualizações únicas de página. Ele mostrava um dado, mas mostra um dado incorreto. a mesma coisa, tempo na página com página de destino. Faz todo sentido ser cruzado, não se cruzam, são duas informações em ambientes completamente distintos. Eu quero cruzar conversões ou dados de um pedido com uma página específica. Por exemplo, quem entrou nessa página de produto, quantas pessoas compraram e qual foi a receita gerada? Esses dados não se cruzam, porque eles acontecem em ambientes completamente distintos. No GA4, isso é possível, porque tudo são eventos, então, todos os eventos se cruzam. Então, uma sessão é um evento, uma transação é um evento, uma conversão é um evento, as páginas são eventos, toda interação com o site é um evento, então, todas essas informações se cruzam. Então, eu posso ver, sim, quem viu essa página, quanto me gerou de receita, quantas conversões gerou, qual foi o tempo até isso acontecer, eu acho que esse é um outro ganho enorme de uma versão para outra, e o Universal não tinha um bom cálculo, o analítico em geral ou a maioria das ferramentas analíticas antigas, elas não têm bons cálculos de tempo, e agora a gente tem, não é um tempo só de decorrência de um evento para o outro, por exemplo, se eu entrasse em uma página, ficasse 10 minutos sem fazer nada, e clicasse em alguma coisa, ele ia falar, olha, você ficou 10 minutos fazendo essa atividade, mas é mentira, no GA4, ele tem entendimentos de interações, então, para ele calcular a diferença de tempo, a gente tem que ter a visualização de um vídeo de forma constante, eu tenho que ter um mouse e uma tela descendo, interações que façam com que a gente fale, não, essa pessoa está realmente interagindo no site ou no aplicativo, e essa parte de site e aplicativo talvez seja a maior delas, talvez seja o motivo número um, antes da história dos cookies, pelo qual o GA4 passou a existir, a versão Universal não tem mensuração em aplicativos, não funciona, a ferramenta analítica de aplicativos até então era o Firebase, que não é um produto Google, é um produto Google, o Firebase também, já não foi um produto Google, foi adquirido pelo Google, mas toda essa parte é a maior ferramenta gratuita de mensuração de aplicativos, então o Google Analytics 4 na verdade é o Firebase repaginado, com mais features, todo um desenvolvimento em cima, mas é basicamente o Firebase, que também mensura o website, mas a gente tem essa opção de falar eu tenho um aplicativo, eu tenho o meu site, eu tenho um blog, eu quero mensurar tudo junto, ver o usuário interagindo com todos os meus dispositivos, todas as minhas plataformas, isso a gente consegue no dia 4. Otávio, para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso podcast, eu vou, a gente publicou anteriormente nas nossas redes sociais, da Mac4 Marketing, algumas perguntas, que as pessoas, é um assunto que tem gerado muito dúvida, então a gente trouxe a possibilidade das pessoas fazerem algumas perguntas, eu vou ler essas perguntas e muitas delas já foram respondidas, mas eu acho que mesmo assim é uma oportunidade ímpar, porque a gente faz um catch-up final, a gente reúne, revisa todas as informações e faz um resumo para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, lembrando que esse podcast, toda essa iniciativa é trazida até vocês pela Mac4 Marketing, que é uma agência de marketing digital full service, focada principalmente em multinacionais e companhias que utilizam a internet para acessar seus consumidores ou empresas, a gente tem um portfólio bem grande de clientes no mercado B2B também, B2C, então não deixem de visitar nossas páginas Mac4 Marketing e ver nossos conteúdos e acompanhar e ter possibilidade de enviar perguntas para os especialistas que a gente vai trazer nesses podcasts aqui ao longo deste ano. Bom, eu vou refazer as perguntas, como eu disse, muitas delas já foram respondidas e aí o Otávio responde mesmo assim de uma maneira bem resumida a gente tentar deixar isso mais uma versão mais short para ajudar as pessoas na tomada de decisão. Está certo, Otávio? Maravilha, vamos lá. Primeira pergunta é do Gabriel Conrá Araújo, ele mandou aqui para a gente. Quais são as principais vantagens do GA4? Bom, muitas delas a gente já falou de mensuração de aplicativos, de cruzamento de dados, mensuração de tempo, algumas que não foram comentadas, da possibilidade de trabalhar com audiências, eu acho que algumas que não foram comentadas e são extremamente relevantes. Integração com mais ferramentas, então o GA4 tem integração, por exemplo, com Big Query, antes essa integração só era possível no GA360, que é a versão paga do Analytics. Importante falar, a grande maioria não sabe essa realidade, mas quanto que custa a versão paga do Analytics? A partir de 100 mil dólares por ano. Então, é sair do zero a uma Ferrari. Agora, a gente tem integração nativa, gratuita, com um da Warehouse, integração com o Display Video 360, que é a solução mais parruda também para comprar e vender mídias do Google. Uma das integrações que não tinham antes também, e são sensacionais, é o Merchant Center. Então, eu tenho meus produtos no Google Shopping, tenho o Google Shopping pago, tenho o Google Shopping gratuito agora. Eu posso alimentar esses dados do Analytics, dos meus pedidos, no Merchant Center para ver até dos produtos orgânicos, não pagos, como estão os desempenhos, quais eu vou otimizar mais. As otimizações pagas eu tinha pelo Google Ads, mas agora eu consigo ter isso no orgânico. Isso é excepcional para quem tem uma loja virtual. Integração com o Google Optimizer para trabalhar com audiências. Isso também só era disponível no Analytics 360. O que é trabalhar com uma audiência? O Google Optimizer é uma ferramenta para fazer teste A, B e teste multivariável. Então, ver meu site, fazer testes para ver o que desempenha melhor. Esses testes normalmente se baseavam em público geral. em quem está acessando, como estão minhas páginas, o que eu quero testar na página. Agora a gente consegue testar em cima de públicos específicos. Essa pessoa que veio dessa peça de e-mail marketing, eu quero mostrar um conteúdo diferente. Esse usuário que entrou no meu site via uma campanha do Facebook com esse criativo, eu quero mostrar um conteúdo diferente. Então, esse tipo de personalização é novo na versão gratuita. Então, tem muita coisa bacana, muito uso, acho que alguns novos relatórios também, alguns formatos de relatório, relatórios de funil, que antes a gente só tinha uma opção, mas agora a gente pode personalizar funil, relatórios exploratórios de sobreposição de público, tem muita novidade boa no GA4. Legal. Overall, a gente lembra que o Universo é a versão anterior, que é atual, que está sendo descontinuada, é uma versão de 2005. Então, pensando na internet na velocidade, é claro que ela sofreu algumas atualizações, mas são quase 17 anos de uma mesma versão. E no seu entendimento, como especialista, eu costumo dizer que o Otávio é um dos maiores especialistas de analítica do Brasil, seu entendimento então, Otávio, overall, é uma boa mudança? É uma boa mudança, mas ela está acontecendo teoricamente antes do que deveria, então, nem tudo são flores, porque muita gente, vocês vão continuar trabalhando com o Universal, porque nem tudo que tem na versão Universal existe ainda no GA4, isso eu acho que é muito importante a gente falar. Existem recursos que são muito utilizados por alguns sites que ainda não tem a sua opção no GA4. vou dar um exemplo, vistas de propriedade e filtros, então, eu poder filtrar os dados que chegam no meu canal, fazer alteração de texto, tem uma campanha que veio com o nome errado, eu quero alterar isso no meu Analytics e corrigir no GA4, não dá para fazer isso ainda. A parte de vistas de propriedade não existe no GA4, quer dizer, existe só no GA4 360, só na versão paga do GA4 por enquanto e antes era um feature gratuito. Então, tem uma série de coisas que vão ser implementadas e tem outras talvez que não sejam. Meu maior alerta quanto a isso, super importante, é retenção de dados. Então, o Google Analytics e Universal tinham a opção de reter dados indefinidamente, isso significa que se você tiver o Google Analytics desde 2005, você tem dados desde 2005 na ferramenta. No GA4, a retenção máxima na versão gratuita são 14 meses. No Analytics 360 da versão 4, 50 meses. Isso significa o seguinte, que depois de 14 meses, se você for utilizar os relatórios padrão, você consegue ver seus dados por mais de 14 meses até. Mas qualquer relatório personalizado, qualquer exploração de dados, eles deixam de existir. A configuração padrão até são dois meses, então em dois meses ele para de existir. Mas o máximo que eu posso configurar é 14. Isso por quê? Isso eu não acredito que irá mudar. Os seus dados não são mais para ficar no Google Analytics. Então, até essa migração de permitir integração com o Big Query significa que o Google quer que você use o serviço de cloud deles. Então, é importante, e essa integração não é retroativa, tá? A partir do momento que eu ativar, ele vai começar a fazer importação. Então, esse é o ponto de preciso criar meu Google Analytics 4 rápido, preciso começar a integrar com o Big Query rápido, preciso começar a passar dados rápido, né? E aí, depois eu deixo lá e depois, tudo que eu precisar dos meus dados futuramente, eles estão salvos no meu Data Warehouse, tá? Mas isso é bem importante. Dos dados antigos do Google Analytics, a gente falou, ele vai parar de coletar dados em julho de 2023. Mas e esses dados que estão lá? E esses dados que eu tenho desde 2005? O que vai acontecer com ele? Você pode acessar até pelo menos mais seis meses, tá? Então, o Google se... é...